Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game da vez, seguindo essa nossa maratona de tartarugas ninjas, é o game Tournament Fighters, né? Tartarugas Ninja, Tournament Fighters, mas na versão do Nintendinho, a pouquíssimamente falada versão do Nintendinho. Quando falamos dessa série, desse jogo, né? Lembramos de cara da versão do Super Nintendo, que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal e eu recomendo que você dê uma olhada. Ou, para quem conheceu também, a versão do Mega Drive, que é um pouco menos conhecida que a versão do Super Nintendo, mas que fez até um relativo sucesso com os donos do Mega Drive. E temos essa versão que é completamente obscura, muito pouca gente conhece, jogou ou até mesmo ouviu falar ou soube que existiu, a versão de Tournament Fighters pro Nintendinho. Que é um jogo totalmente diferente, né? Bom, o vídeo não é de vlog nem de conversa fiada, né? O vídeo é de pancadaria. Então, vamos lá ver como é esse game aqui, essa versão tão obscura desse game. Vamos lá? Vamos tentar o Rafael? Ele tava citando bem contra a gente, né? Vamos jogar com ele, então. Gostei daquele parafuso que ele tava dando, né? É só pra brincadeira. A máquina escolheu... Opa, ele tem um golpezinho aqui, ó. Ah, o chute normal dele. Parece ser um pouco mais interessante que o Leonardo. Meu irmão. Máquina... Aí, maluco, ela pula certinho. Parece até a máquina do Mortal Kombat 2, cara. Caraca. Os jogos de luta em 8 bits não tinham esse problema, né? Não tinham muita técnica. Era mais um esforço, né? Geralmente feito por empresas aí chinesas. Só pra quebrar o galho mesmo. E eu quero saber por que o meu boneco tá aburando quando eu faço magia. Parece que é meio aleatório, cara, os golpes. Parece que sai quando quer. É uma coisa muito precisa. Pega, maldito. Até pra pegar a bolinha, ó. Baixa o soco, não pega, às vezes. Primeira vez que eu agarro a máquina. Ah, também eu tô fazendo errado o parafuso, cara. É trás-frente. É carregar pra trás e frente. É como se fosse o... O especial do Bizon e eu tô fazendo errado. E aí, vamos começar de novo o jogo, né? Mas agora eu vou começar aqui no Easy, galera. Eu tive que botar no Easy porque o jogo é bem difícil. E demorado, né? Senão o vídeo vai ficar com uma hora de duração, hein? Mais ou menos. E a intenção do vídeo não é essa, né, cara? E a intenção é só mostrar um pouco do jogo, né? Ah! Aqui é atrás-frente, cara. Eu tava pensando que era magia, não sei pra frente. Não é sei pra frente, é. Carregar pra trás e frente. Esse parafuso aqui dele. Igual do Bizon. Não pega a bolinha. A máquina vai querer pegar a bolinha, cara. Peguei. Mas não adiantou nada. Já tinha matado. Eu queria botar de um round só pra ficar mais rápido e dinâmico o vídeo, né? Mas, infelizmente, o jogo não tem a opção de diminuir o número de rounds. Só de dificuldade. E como no normal tá quase impossível, eu botei no easy mesmo, cara. Não tem jeito. O jogo não tem uma jogabilidade que a gente possa dominar com perfeição, com treino. Não tem como. O jogo é apenas roubado mesmo. A jogabilidade é bem aleatória. Então, só pra conhecer o vídeo, né? Só pra conhecer o jogo, diminui a dificuldade mesmo. Não tem jeito. Vão me matando porque senão a gente não vai passar de ninguém aqui nesse jogo. Isso. Deixa eu pegar a bolinha, maldito. A máquina simplesmente não quer deixar eu pegar a bolinha. Caraco! Meu Deus, a máquina defende tudo, meu Deus. É possível? É um jogo roubado. Tá no easy, hein? Olha que tá no easy. E aí, vamos enfrentar o clone do Michelangelo. Vamos lá. Já começou. Já começamos bem. Tomando uma pancada aqui na cara. Nossa! Pesada ali. Na cara. Igual do Andy Boga. Vai ser a mordida no cangote. Toma ali mordida. Os parafusos do Bizon. Haha! Parafuso do Bizon pegando nas costas. Hahaha! O jogo rouba, tem que roubar também, cara. Que ideia! Uma pena que o jogo não tem como diminuir pra um round só. Porque o jogo é bem chato, cara. Dá pra entender por que ele ficou tanto na obscuridade, né? O jogo não é nenhuma obra-prima. Foi apenas um esforço da Konami aí pra angariar mais um pouquinho de dinheiro aí dos incautos que ainda tinham o Nintendinho, né? Não tinham capacidade de dinheiro pra comprar a versão do Super Nintendo. Ou talvez até a do Mega, né? Muita gente aí nessa época, em 93, ainda tinha o Nintendinho. Então a Konami resolveu fazer essa versão aí. Pra arrumar uns trocadinhos a mais, né? Dessa galera que ainda não tinha mudado de console. E agora mudou o cenário. Agora na rua. Nessa época, né? Não só o Nintendinho, né? Mas o Master System também. Teve muitas versões dessas proletárias, assim, né? Feita pra quebrar o galho. Como as versões de Mortal Kombat 1, 2 e 3, né? Que saiu pro Master System, né? As famigeradas versões de Mortal Kombat do Master System, né? Que muita gente odeia. Mas eu acho até que tem até algum valor, né? Eu cheguei a jogá-las na época, né? Eu já tinha o meu Mega Drive, mas fiquei curioso de ver como essas versões tinham ficado em 8-bits, né? E eu peguei, cheguei. Eu lembro que eu cheguei a pegar emprestado com um amigo, né? Um Master System só pra ver. Só pra jogar um pouquinho pra ver como tinham ficado essas versões em 8-bits. Cara, tu vê que a máquina defende tudo, absolutamente tudo. Eu tô jogando no Easy, a máquina defende tudo o que eu faço. Isso. Eu quero dar o golpe com a bolinha, mas a máquina simplesmente, ela não aceita, cara. Ela não aceita. É muito roubada, cara. Ah! Impressionante, cara. Ela defende do começo ao fim. Ela começa defendendo e defende até o final, cara. Meu Deus. O vídeo vai ter duas horas de duração pra chegar ao final dele. Vou até ter que fazer uma edição nesse vídeo pra poder ficar aceitável o tamanho dele. Porque senão... Vocês vão ficar vendo aqui a máquina defendendo. Eu dando o golpe e a máquina defendendo aqui. Muito tempo. Tentar pegar nas costas. Foi nas costas, mas ela defendeu, cara. Aí, maluco. Ela defende tudo até o final. Pô, não pegou a bolinha, cara. Pega a bola. Isso. Arranca muito sangue. Tanto as versões do Mega, quanto a do Super, tem os especiais que... No Super Nintendo, apertando os quatro botões quando a barrinha de especial tá cheia. E a do Mega, né? Quando a barrinha de energia tá vazia. A gente faz os comandos especiais. Aqui é essa bolinha maldita ali. Que você tem que correr pra pegar ela. E fazer um ser pra frente com um soco pra jogar ela no inimigo. Arranca bastante sangue. E agora um bônus maluco aqui, ó. O jogo tem até um bônus. Não sei como conseguiram achar espaço no cartucho pra fazer um bônus. Mas a verdade é que tem, ó. Nossa. Se o jogo não fosse tão lento, cara. Talvez fosse divertido. Jesus. A gente admira até o esforço da Konami de ter tentado, né? Mas a verdade é que o jogo tá muito aquém de qualquer coisa, cara. Nossa, mãe. Será que eu consigo? Olha. Ainda sobrou 12 segundos. Que bônus chato. E agora é o Casey Jones. Olha só, o Casey Jones. Um dos personagens mais legais que tinha na animação antiga que passava, né? O show da Xuxa. Esse era um dos caras mais legais. Mais badass que tinha no desenho. Era uma espécie de Jason, né? Batia com os outros com um taco de hockey. Ele era bem... Bem malucão, Casey Jones. Depois ele foi amaciado, né? Nas versões que saíram depois do desenho, né? Ele se tornou uma coisa totalmente diferente do que ele era no começo, né? Ele era um cara bem maluco que saía nas ruas combatendo o crime aí, né? E de vez em quando topava com as tartarugas e o pau quebrava também. De vez em quando os interesses deles batiam iguais, né? Eles se juntavam, mas eles eram meio que... O Casey Jones sempre foi meio que um anti-herói, né? Uma espécie de The Punisher do desenho, mas não tão violento. Ah, isso! Tá bom quando pega, né? Toma, otário! Miserável! Pelo menos tá aceitando os especiais, né? Tá aceitando o pirulito ali mais fácil do que os outros. Isso foi até rápido. Como o jogo tem poucos personagens, facilmente ele vai ser bem curto, né? O problema é que as lutas demoram demais, cara. O jogo se torna cansativo. Se ele fosse um pouco mais rápido, mais dinâmico, talvez fosse mais divertido. E aí o tal do Hothead, né? Que é o maior personagem desse jogo aí. É um dragãozão aí que eu também nunca vi no desenho. Por enquanto ele tá tirando tudo que eu faço, né? Com o soco. Usando o soco ele tá tirando tudo que eu tento. Ele usa o soco e tira absolutamente tudo que eu tento. Tentar usar a bolinha. Cara, ele não deixa, não. Jesus! Peguei a bolinha, mas me ferrei. Que bicho feio, cara. Vê que ele já, naturalmente, ele já é um Flicker, né? O personagem, ele já é um Flicker ambulante. Ele já tem uma parte do corpo ali dele que já fica apagada naturalmente. Esse personagem parece que deu muito trabalho pra rodar no Nintendinho. Tanto que você não pode jogar com dois dele, né? Se você jogar, se um personagem, se uma pessoa jogar com ele, né? No versus mod, a outra não pode jogar com ele. Tem que escolher outro personagem. Não dá pra jogar dois Hothead na tela. Ah, pô. Esse lance dele de tirar aquele parafuso com o soco é muito roubado, cara. Vou tentar ganhar esse cara, maluco. Bom, já percebi que pirulito não dá muito certo com ele. Tem que variar o golpe. Meu Deus. Ah, ele não vem correndo pra agarrar, não. Cara, ele não vem correndo pra agarrar, não. Cara, bicho chato, maluco. Por que que ele tira com o soco isso, cara? Vamos lá de novo. Aí, cara, ele... Ele é muito roubado, cara. Ó, ele dá uma ombrada ali que tira... Como se fosse um antiaéreo dele. Ó, não dá. Se eu ficar no chão, se eu tentar o parafuso, ele tira. A única chance de eu acertar ele é entre os ataques dele. Ali, ó. Tem que esperar ele, tipo, dar um soco e mandar o pirulito. Ó, agora eu tenho uma bolinha. Será que pega? Não pega. Aqui ele pula. Ó, dá um soco, eu bato. Dá um soco. Aí eu bato. Dá um soco, eu bato. Dá um soco. Aí eu bato. Só assim. Tentar ganhar dele, né? Eu acho que só tem um continuar o jogo, cara. Se eu não conseguir ganhar, vai ficar por isso aqui mesmo o jogo. Vai ficar o vídeo por aí mesmo. E vamos lá. Dá um soco. Dá um soco. Dá um soco. Isso. Dá um soco. Isso. Isso. Tem que ser só assim, ó. Ha, ha, ha. Pra que eu fui fazer na hora errada? Dá um soco. Dá um soco. Isso. Dá um soco. Isso. Soco. Toma, pirulito. Soco. Pirulito. Dá um soco. Isso. Só assim, o macetinho dele é só esse. Soco, pirulito. E agora? Ah, vai ser outro que vai ficar de roubalheira com soco, tirando o pirulito? Ah, não. Eita. Boa sequênciazinha do Robert no Art Fight, né? Ah, Robert não. O Ryo, né? Uou! Nossa! Roubada, hein? Roubada, hein? Foi roubada, hein? Toma. Destruidor miserável. Prensar ele no canto com o parafuso. Se ele deixar, né? Se ele não roubar. Isso. Isso é só assim também, ó. Na hora que ele vai dar um soco, aí eu dou o parafuso nele. É igual o outro. Igual o outro adversário lá, o Hothead. Espera ele dar um soco e mandar o pirulito que ele vai aceitar. E agora? De novo, vamos lá. Ah! Toma. Mandar um para ficar perto dele. Mandar para ficar perto dele. Ih, está aceitando, né? Ih, está aceitando direto, né? Vai aceitar até o final, Otário? Ih, molezinho. Vai até o final, Otário. Será que eu virei? Será que acabou? Mara que tenha acabado, que eu não aguento mais. Estou de saco cheio já nesse jogo. E aí parece que a gente virou, cara. O final é até bem interessante, né? As fotografias ali dos personagens são bem desenhados. E aí, com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva. E também não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Galera, agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.